Esse vídeo é pra você que faz parte de um setor comercial. Eu vou dar 6 dicas pra você melhorar a experiência do seu cliente durante o contato com vocês. Oi, me chamo Otávio e eu trouxe hoje 6 dicas pra vocês melhorarem a experiência dos seus clientes durante o processo comercial. No final do dia, toda empresa tem que vender alguma coisa, seja um serviço ou um produto. E ela tem como porta de entrada, muitas vezes, o setor comercial. Então as primeiras experiências oficiais com a empresa e o cliente são a porta de entrada comércio. E por que não tentar oferecer a melhor experiência? Sair de conceitos como B2B e B2C e começar a pensar em pessoas. Hoje chamamos esse cenário de vendas Age to Age, de humanos para humanos. A primeira dica que eu quero trazer é a mais importante. Facilite o cliente entrar em contato com você. Ou seja, tenha vários canais de contato. Seja telefone, e-mail, landing page. Você tem que abordar o máximo possível de perfis comunicativos que seus clientes têm para que eles escolham qual a melhor forma de fazer a levantada de mão. Ou mesmo pedir uma ajuda. Então, se você quer cobrir o máximo possível de possibilidades de contato com a sua empresa, você tem que experimentar todos os canais possíveis dentro do perfil do seu cliente. A segunda dica prática que eu quero trazer vem logo após a primeira. Depois que o cliente entrou em contato com você, você tem que realmente ouvir e entender o problema que ele tem. Então, quando você realmente analisa o cenário, as dores do negócio e o que você pode fazer a respeito, você foca no que o cliente precisa. Não necessariamente na sua solução. Ou seja, entendendo o seu cliente, você vai perceber se o seu produto ou solução realmente faz sentido ou não. Ou seja, você entende que o seu cliente precisa de você. A outra dica que eu quero trazer é saber com quem você está falando. O seu cliente é um CEO, então provavelmente você deve imaginar que ele é uma pessoa que tem uma agenda muito lotada, ele tem que ser mais assertivo nos contatos com ele. Então, sempre agilize, deixa tudo muito mais pronto na mão dele para que ele tome apenas as decisões nos momentos certos. Mas, e se for um cliente menos sério? Um cliente com uma fala um pouco mais informal? A gente pode adaptar o discurso para poder trazer ele à realidade sua e vice-versa. Aquela questão mesmo de deixar o seu cliente confortável com você. Dentro do perfil comunicativo do seu cliente, a gente tem que entender a próxima dica. Qual que é o melhor canal de contato para falar com essa pessoa? Muitas vezes ele não funciona muito bem por e-mail porque ele fica mais externo. Então, por que não perguntar como que você quer que eu retorne essa ligação? Você aqui prefere o WhatsApp? Quer que eu te ligue? Dessa forma, você consegue adaptar o seu processo comercial às necessidades do dia a dia daquele cliente e, claro, facilitar tudo para ele. A próxima dica é, de fato, uma das mais importantes no dia a dia de um bom setor comercial. Nunca, jamais empurre uma venda. Faça o seu processo comercial ser muito claro. Por exemplo, vamos alinhar sempre as expectativas dentro daquele processo comercial. Nunca deixe alguma parte mais escondida para ele entender somente depois da contratação. Quando você alinha expectativas, quando você deixa o seu processo comercial claro e entende que o seu produto vai ajudá-lo e o seu cliente vai realmente aderir à solução, você está fazendo um processo comercial transparente. Ou seja, fazendo que essa experiência, no futuro, não venha a ser uma experiência ruim porque vocês já combinaram e conversaram tudo. E isso vai facilitar até mesmo durante a manutenção ou recorrência daquele cliente na sua cartela. E a próxima dica que eu quero trazer talvez seja a mais importante para trazer resultados reais para a empresa. Não adianta nada a gente ficar pensando em jornada do cliente sem entender o que é relevante para o próprio cliente. Ou seja, há várias formas e várias métricas para medir de ponta a ponta toda a jornada do seu cliente e entender o que para ele foi relevante, seja de bom ou de ruim. O que foi de bom pode ser trabalhado e replicado em outros setores. E o que foi de ruim, a gente pode muito bem aprender com essas experiências e desenhar o produto ou o processo para que se adapte às necessidades daquele cliente. Dentro da jornada do seu cliente, você já sabe fazer este mapeamento? Quer continuar essa conversa com um especialista em gestão da experiência do cliente? Clique no link da descrição e agende uma consultoria de 30 minutos. Você quer receber mais conteúdo sobre a experiência do cliente? Curta e compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de nos dizer o que você achou sobre ele.